R.F.M. Café da Manhã. Informação privilegiada no Café da Manhã. Foi ontem na SIC o debate entre todos os candidatos à Câmara Municipal de Lisboa, moderado por Clara de Sousa. Ora, a R.F.M. tem acesso à informação privilegiada e conseguimos apurar que há mais um candidato à Câmara de Lisboa que não tem tiso o mesmo destaque mediático, nem esteve presente no debate ontem, obviamente. Temos-lhe hoje aqui connosco em estúdio para finalmente, para as suas pessoas o conhecerem. É o Sr. Xavier Alface. Bom dia. Bom dia. Não querendo corrigi-la, mas já corrigindo é. Doutor Xavier Alface. Ah, pois com certeza. Peço desculpa. Doutor Xavier Alface. Pronto. É que os meus pais estão a ouvir. Foram eles que me pagaram a licenciatura e o doutoramento. Tendo em conta que demorei 12 anos, ainda largaram uma nota pelo que esta menção acaba de ser importante para eles. É um miminho logo pela manhã que também não lhes quero negar, compreendo. Percebo perfeitamente, doutor Xavier Alface, claro. Já agora, a título de curiosidade. Fez um doutoramento em quê? Museologia. Na lusófona. Vezes 12 anos, faça as contas. Não admira que o meu pai tenha tido que vender o Corsa. Os sacrifícios que um pai é capaz. Museologia. Curioso. Pode explicar assim, sucintamente, em que é que consiste? Não. Pronto. Então, mas como não? Foi o doutoramento que tirou? É assim, tem a ver com museus. Mas, sinceramente, não foi para escarafunchar a minha vida privada que eu vim cá. Bom, muito bem, então, doutor Xavier Alface. Uma vez que é o candidato, menos conhecido à Câmara Municipal de Lisboa, temos de direitos ao assunto, porquê que se candidatou? Eu, pronto, em boa verdade, a política nunca fez propriamente parte dos meus planos. Até porque, como já se percebeu, os meus pais têm tanto de ricos como de bananas. E, portanto, eu nunca estive muito para me chatear assim com nada, digamos. Para além disso, eu vivo em Arruda dos Vinhos e hoje é, efetivamente, a primeira vez na vida que venho a Lisboa. É daquelas, é tipo a Ásia, ou de Mochila, ou Cairo. Fui adiando, adiando. E, portanto, não havia bem grande razão para me candidatar. Só que os meus amigos repararam no apelido Alface. E depois, o que é que sucede? Eu tenho 1,58m. Maneiras que, olha, alfacinha e tal, e o Nilson útil ao agradável. Agora, o que é que eu vou lá fazer? Bom, isso eu já não sei. Mas, espera lá. Mas, por exemplo, o debate de ontem, viu? O que é que achou? O que é que faria diferente dos outros candidatos? Vou perguntar. Olha, vi, com certeza, e tenho aqui várias notas. Olha. Primeira. Lembro-me que há uns tempos de andar tudo doido no Twitter com o João Ferreira, que ele era muito charmoso e papapá, 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 papapá. Tenho a dizer, concordo, se tivesse de escolher um dos outros candidatos para fazer uma massagem a dois com pedras quentes, era ele que escolher. Pronto, olha, já disse. A seguir, havia lá um ténis, pela minha saúde. Certo, mas e então? Nada, não tenho nada a dizer, mas achei gírio e tomei nota. A seguir, o Carlos Moedas. Carlos Moedas, possivelmente o principal candidato a fazer sombra, a Fernandinho. O que é que tem a dizer? Vozinha irritante. Eu, se fosse a ele, evitava falar. Mas, tipo, na vida, está a ver? Ou se tiver mesmo de ser, ao menos que arranjasse um daqueles aparelhos das pessoas que já não conseguem e então... Assim ainda vá que não vá. Agora, assim... Apá, por favor. Mas, havia lá duas candidatas, duas senhoras, achei racionais, inteligentes, credíveis e falaram sem interromper ninguém. Ou seja, não tem hipótese. De resto, o Fernando Medina... Claro, o Presidente tem funções e principal favorito. O que é que tem a dizer sobre ele? Ele tem tomado algumas medidas no sentido de limitar os alojamentos temporários e diz que quer continuar e eu acho que isso até pode deixar de ser permitido de todo, não é? Fazer alojamentos temporários em Lisboa. Eu acho que faz bem. Porque da maneira que aquilo se estava a desenrolar brevemente, iam abrir Airbnbs na testa dele, que é, aliás, um terreno vasto, tem muito espaço, é central, porque o Medina vive nas avenidas novas e, portanto, a testa dele fica nas avenidas novas e dele que se põe à pau, porque a testa dele, em breve, pode ser o único espacinho vago em Lisboa e vão ser dez cães a um osso. Olha, eu estou a achar divertido, mas desculpe lá, você só fala dos outros e não traz nada para cima da mesa. Pois. O doutor Xavier Alface candidata-se à Câmara de Lisboa sem ter uma única proposta credível nem qualquer tipo de substância na sua candidatura. Bem, olhe, ao menos assim com o Nuno Graciano já somos dois e depois os outros se puderem vão lá ter. Eu acho que estamos bem. Pronto, é uma proposta. É uma proposta. Exato. Informação. Privilegiada. No Café da Manhã. Airbnbs. Café da Manhã.